Olá, seja bem-vindo a mais um bate-papo especial transmitido diretamente da etapa nacional da 14ª Conferência Nacional de Saúde aqui em Brasília, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. E agora a gente conversa com Kleber Mentes, que é membro da Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV-AIDS. Mas, Kleber, seja bem-vindo. Kleber, eu queria começar ouvindo um pouco da sua história, da sua história em relação ao HIV e também da sua história em relação a essa mobilização política que você faz e que é tão importante que a Rede também faz. Então, eu peguei HIV aos 16 anos, na minha primeira relação sexual. Eu tive uma relação sexual onde minha mãe acabou descobrindo que eu tive essa relação e pediu o exame de HIV. Foi no médico, me pediu vários exames de DST e HIV e onde o exame de HIV deu reagente. Eu passei vários anos em depressão por conta do HIV, por não saber lidar com a situação e minha família também, uma família simples, não sabia lidar com a situação. Achavam que a gente ia separar talheres e tinha uma série de dificuldades. E na escola também, eu estudava, estava no ensino médio, no início do ensino médio, também sofria algumas situações de preconceito. Então, as pessoas saíam da sala quando eu chegava, me xingavam no corredor. Então, assim, porque eu moro numa comunidade pequena de Curitiba, então, todo mundo conhece a vida de todo mundo nessas comunidades menores. Então, daí acabou que as pessoas ficaram sabendo, daí me xingavam. Então, daí eu comecei a me retrair por conta disso. Até que eu participei de um encontro, onde esse encontro a gente começou a falar sobre a questão do viver com HIV. Eu comecei a ver outras pessoas e descobri que não ia morrer. Porque o primeiro impacto que eu tive do diagnóstico era o impacto de morte, né? Porque eu via só no Jornal Nacional grandes artistas morrendo. E foi bem no finalzinho dessas pessoas famosas que morreram. Foi no ano de 2000. Então, tinha uma informação muito grande, tinha uma estimativa muito grande. Porém, eu me retraía bastante por conta disso. E você acha que hoje, né? Quantos anos depois? Hoje fazem 11 anos. 11 anos depois, né? Você falou bastante no preconceito ligado também à falta de informação. Você acha que a gente avançou em relação a isso? O preconceito hoje, por mais que ele ainda exista, ele é menor ou não? Ou a condição de viver com HIV ainda traz essas dificuldades que você enfrentou no início? O preconceito ainda é o mesmo, né? Porque é diferente o preconceito quando você pensa de uma... Quando não é com você. Porque a AIDS é muito... A gente pensa assim, a AIDS é uma doença que está na casa do outro, que está na escola do outro, que está no companheiro do outro, que está na namorada do outro e não é com a gente. Então, a gente coloca uma venda mesmo para essa realidade. A gente finge que isso não está perto, não vai acontecer comigo. E por isso que eu percebo essas novas infecções assim. Porque ainda a gente vê o sexo como tabu. E a AIDS, o maior índice de infecções, de novas infecções, estão através da via sexual. Então, as pessoas ainda têm muitas dificuldades de falar de sexo. E isso dificulta as ações de prevenção para se trabalhar com essas questões. Quando você fala, você fala do SUS também? Do SUS também. A gente tem vários trabalhadores. Hoje a gente vê o inchaço dos serviços de novos casos. Então, a gente tem um departamento do Ministério da Saúde, que é o Departamento de AIDS, que tem uma política fantástica, iniciativa e modelo para o mundo. Porém, quando a gente vai para os estados e municípios, a gente vê a diferença. Que daí não tem... Você vê o meu médico, por exemplo, que é médico do SUS. Ele atende 800 pacientes. Médico para 800. E a AIDS tem uma especificidade, que quando a gente está com uma doença oportunista, o médico vai ter que dar uma atenção, vai ter que olhar, vai ter que parar, vai ter que conversar. E daí a gente, às vezes, está com uma outra situação qualquer, a gente vai na atenção básica, o médico da atenção básica não quer atender, porque ele acha que ele não está preparado para atender. Então, a gente precisa de um SUS mais acolhedor. A gente tem uma política fantástica, que o governo brasileiro é modelo para todos os outros países. Porém, a gente vê, quando chega lá na ponta, é uma situação muito diferente, que tem que ter vontade política dos gestores, que tem que ter esse comprometimento para que todo mundo volte. E para o jovem, especificamente, tem que ter uma linguagem específica. Falando, então, especificamente dos jovens, você entende a AIDS nos jovens com alguma diferença quando a gente pensa em AIDS nos adultos? Então, é um momento da vida diferente, porque a gente está no espaço escolar, a gente está se inserindo no mercado de trabalho, então, a gente precisa ter um olhar específico para o jovem. A gente tem que ter estratégias de política, estratégias políticas específicas para o jovem, com um olhar específico para o jovem. Tanto que a rede nacional que eu faço parte, a Rede Nacional de Adolescentes e Jovens que Vivem com HIV e AIDS, pede uma audiência com a presidenta para que a gente consiga criar um plano de juvenização das DST e AIDS, para que a gente olhe para a juventude, porque até hoje tem o plano de feminização e o plano de HSH, mas a gente pede para a presidenta, através do ministro da Saúde, que se crie esse plano de juvenização para olhar para a AIDS, porque os índices estão claros e mostram que cada vez mais a incidência vem aumentando em jovens. E também tem o fato das pessoas que contraem vírus pela transmissão vertical. Então é um organismo convivendo com o vírus, com os medicamentos há muito tempo. Muito tempo. Isso também traz questões sérias. São várias questões, vários estudos que vêm sendo feitos de doenças do coração, doenças do colesterol, doenças ósseas, por conta do uso dessas medicações contínuas. Então a gente sempre vê essa situação acontecendo cada vez mais frequente nos jovens que nasceram com AIDS. Você falou da nossa política fantástica, sem dúvida, a política nacional contra a AIDS realmente é uma referência para o mundo todo. E a disponibilização dos medicamentos, ela aparece como grande destaque. A gente fala de distribuição gratuita, mas é gratuita, mas pagamos os nossos impostos, então é um direito reconhecido e conquistado. Mas em relação a isso, em relação à recepção dos medicamentos, também se percebe que muitas vezes as pessoas começaram a banalizar a doença, a partir do momento que elas se transformam na doença crônica. Você percebe isso nas suas andanças pelo país, falando sobre esse assunto? Que existe um lado que se reflete, provavelmente, na diminuição da prevenção? Existe a política. Por exemplo, hoje nós temos aproximadamente 290 milhões de reais parados no Brasil, porque o governo federal passa recursos para os municípios. E daí os municípios não têm AIDS mais como prioridade. Então, daí os recursos ficam parados, porque o governo federal, em conjunto com o departamento, amarrou que esse recurso tem que ser gasto com prevenção e com assistência, que não é com medicação e que não é com os exames, porque isso não falta. Em alguns lugares tem desabastecimento, aconteceu tudo isso, porém o governo sempre tem uma incidência muito forte, o governo federal. Daí os governos municipais e estaduais não têm esse compromisso com a política de AIDS. Isso reflete esses 290 milhões de reais parados, que dificultam o acesso, dificultam o acesso a esses insumos de prevenção, que é o preservativo, que é a profilaxia pós-exposição. Então, a gente precisa ter um olhar, capacitação para os profissionais. Então, a gente vê toda essa dificuldade mesmo de acesso, por isso que tem essa banalização da AIDS. Daí a gente vê a mídia banalizando, vê outras formas que facilitam mais a infecção das pessoas. Como é que você vê a comunicação? Você falou da mídia, né? Como é que você vê a comunicação? Você, quando assiste a um telejornal, ou uma campanha, você acha que o direcionamento é correto? Você acha que essa comunicação que a gente tem, ela ajuda na informação, na prevenção? Algumas campanhas ajudam e outras não, né? E ainda a falta de informação é muito grande, aquilo que eu te falei no começo, de imaginar que a AIDS é uma coisa do outro. Então, ainda a gente vê umas matérias de jornais muito estigmatizantes. Então, a gente enfrenta ainda, por falta de informação, a gente vê volta e meia chamando as pessoas de aidéticos, então, vê de forma pejorativa, né? Então, ainda a gente vê como grupos mais promíscos. Então, a gente vê isso muito... São duas palavras terríveis, né? Aidético e promíscuo, né? Porque já trazem um julgamento muito forte, né? São violentas, inclusive. Isso, porque a gente ficou com aquele ranço dos grupos de risco. Então, ainda se traz isso. No nosso inconsciente, a gente tem. Por que as pessoas, muitas vezes, não se assumem como soropositivas? Porque elas não querem ser associadas a gays e a prostitutas, e a usuários de drogas, porque não são grupos socialmente aceitáveis. Então, é muito mais fácil eu viver escondido, viver com AIDS, não assumir. É muito mais fácil, às vezes, eu optar por morrer, não fazer uso da medicação, do que assumir que eu faço parte ou que as pessoas imaginem que eu faço parte desse grupo. Embora muitas das pessoas hoje não fazem parte desse grupo de risco. Então, é muito mais fácil desassociar e viver escondido e morrer. Os grupos de risco foram com um conceito muito infeliz, que foi criado, inclusive, por esse tabu, por esse preconceito, por esse não falar abertamente sobre a sexualidade, e que acabou tendo um resultado trágico, porque foi esse conceito infame que levou à não prevenção de pessoas e que determinou o rumo da epidemia. Espero que a gente consiga superar isso de uma vez. Uma questão importante aqui também que eu acho que a gente pode tocar aqui, ainda se morre de AIDS? Ainda muita gente morre de AIDS. Nós tivemos, no caso de 2010, no último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, 11 mil casos de mortes no Brasil de AIDS. Então, isso ainda é um número muito alto para um país que disponibiliza todo o acesso aos antirretrovirais. Então, a gente tem todas as consequências. A gente tem medicamentos de última geração, então, a gente enfrenta essa dificuldade ainda de morte. Por quê? As pessoas não fazem testagem no Brasil. A gente tem aproximadamente 600 mil pessoas diagnosticadas com os dados do Ministério e 250 mil pessoas não sabem da sua sorologia. Nós temos 140 mil casos de AIDS, mais 200 mil casos de HIV, aproximadamente os outros 250 mil que não sabem porque nunca fizeram teste, por não se sentirem esse grupo mais vulnerável, por não ter comportamento vulnerável. Então, a gente vê a heterossexualização do HIV, a gente vê crescendo esse índice nas pessoas idosas, então, as pessoas não se sentem vulneráveis. Então, se eu não sou gay, se eu não sou prostituta, se eu não uso droga, então, não preciso fazer o teste. E daí acaba descobrindo a doença tardiamente. Então, a gente tem aí muita gente morrendo muito rápido no Brasil por consequência disso. Mortes evitáveis, né? Porque se você testa cedo, você começa a administrar os medicamentos mais cedo, a possibilidade de morrer acaba se reduzindo imensamente, né? Hoje em dia, é quase impossível uma pessoa morrer se ela faz o tratamento adequadamente, né? Então, se essa pessoa tiver todo esse suporte para conseguir fazer a sua adesão corretamente, ela vai morrer de AIDS, muito por uma opção dela, né? Ela vai morrer em consequência da AIDS, porque ninguém morre de AIDS, né? Então, ela vai morrer de doenças oportunistas por não tomar esses medicamentos que é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. Mas que não são fáceis de administrar. Você fala na adesão, né? A adesão enfrenta muito problema, porque é um dia a dia complicado, né? Para a gente também não banalizar e achar que a distribuição de medicamentos resolveu tudo, né? É, não é fácil. Nós temos medicamentos endrovenosos, então, são várias terapias. A gente, assim, é modelo por todo esse acesso universal e a gente sabe a consequência dessas drogas no nosso corpo. Então, são drogas fortes. Então, é por isso que a gente tem que cuidar para não banalizar a AIDS. É normal se viver com a AIDS. A gente leva uma vida normal, porém, a gente tem as consequências dos antirretrovirais, né? A gente vê várias consequências mesmo por conta dos antirretrovirais. Então, não é fácil todos os dias, principalmente para um jovem, ter que tomar um medicamento, ter o compromisso, a responsabilidade para o resto da vida. Eu já vi muitos adolescentes que nasceram com a AIDS falar eu cansei de tomar remédio, porque vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Então, a gente sempre tem que conversar, tem que manter, porque a gente, a nossa militância é pela vida. Parabéns. Parabéns pela sua militância, né? Parabéns pela sua história de vida. E eu acho que a rede tem uma função realmente muito importante que passa pela informação, passa pelo acolhimento, passa pela questão política mesmo, né? De marcar a necessidade de um olhar específico para os jovens vivendo com HIV e AIDS. E já que a nossa política é tão reconhecida, que ela também possa incorporar essa particularidade com a atenção que ela merece. Política para os jovens. E a gente só faz essa militância porque a gente não é... Hoje em dia, agora, nesses últimos anos, a gente tem percebido. A gente faz uma militância que a gente quer um olhar para a prevenção. A gente não quer mais que a nossa rede cresça. A gente quer que outras pessoas não passem pelo que nós passamos. Pela dificuldade de conseguir emprego, de se manter na escola. Então, por isso que a gente pede esse plano de juvenização, que a presidenta possa nos receber, para que a gente consiga um plano de juvenização para uma política séria, para que outros jovens não passem por tudo isso que nós passamos. Perfeito. Obrigadíssimo, Cléber, pela presença aqui conosco. Eu que agradeço. E o Bate-Papo na Saúde continua. A gente só vai fazer um breve intervalo. Não sai daí, a gente volta já. O Bate-Papo Especial da Saúde é transmitido direto do Centro de Convenções do Ulisses Guimarães, aqui em Brasília, durante a etapa nacional da 14ª Conferência Nacional de Saúde. Está de volta. E nosso convidado também, especial agora, é o Veste Miranda, secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. Seja bem-vindo, Veste. Queria começar o nosso Bate-Papo falando sobre a pasta. A assistência à saúde é talvez o que traga a maior visibilidade, mas a pasta da atenção não se resume a isso. Como é que a gente pode dar uma dimensão? O que mais pesa, o que mais aparece é a questão hospitalar, de urgência, mesmo a assistência básica. Mas atenção à saúde, vamos dizer que, junto com estados e municípios, é a possibilidade do Ministério da Saúde de concretizar o princípio da integralidade. Então, nós temos que tratar, e temos feito isso, com todas as dificuldades, mas avançando, desde a promoção da saúde, passando pela prevenção dos vários agravos, dos fatores de risco, nessa epidemia de doenças crônicas, isso é fundamental, em articulação, evidentemente, com outros setores do Ministério e outras políticas públicas, como educação, desenvolvimento social, cultura, abastecimento, a assistência em si e a reabilitação, que é um campo novo que nós vamos enfrentar agora como uma rede de cuidados específica. Portanto, é o conjunto das ações que levam para os cidadãos a possibilidade de atender às suas necessidades de saúde. Então, é muito amplo e por isso que é a maior parte. E justamente a questão da integralidade, e que, como você coloca, dialoga o tempo inteiro com os determinantes sociais, e aí também traz a responsabilidade de outros setores, porque a pasta sozinha não dá e dá conta disso tudo. Exatamente. Vou dar um exemplo. nós temos um foco no conjunto das políticas do governo federal para os 16 milhões de brasileiros e brasileiras que ainda estão na miséria, que eram invisíveis às próprias políticas públicas. Quem conseguiu foi, se cadastrou no Bolsa Família, no benefício de prestação continuada, esse sequer tem isso. Numa postura mais ativa do governo federal, parceria com os estados e municípios, e a saúde é protagonista disso, junto com a educação, com o desenvolvimento social, nós estamos indo atrás dessas pessoas, identificando essas pessoas, essas famílias, que são as mais vulneráveis, e colocando-as no caminho das políticas públicas, sendo cuidadas por nós, da saúde e das outras políticas. Portanto, você tem razão. Quer dizer, a articulação com os outros setores é absolutamente fundamental, a chamada intersetorialidade, juntar todas as políticas públicas. o acompanhamento do Bolsa Família é outro exemplo, a chamada saúde urbana, com os determinantes sociais que estão distribuídos nas cidades de forma diferenciada, excluindo pessoas, excluindo segmentos pela violência, pela não ocupação, pelas políticas públicas de todas as áreas da cidade. Enfim, é uma atuação muito ampla, mas que a saúde tem que estar o tempo todo presente. E falando agora de reorientação dos modelos de atenção, que é fundamental também, que é uma bandeira sempre presente, fortalecimento da atenção básica. Sem dúvida, este é o caminho? Não temos mais nenhuma dúvida. E reforçado cada vez mais. Por um lado, pelos resultados brasileiros. Nós já temos visibilidade no mundo, pela nossa ousadia, com todos os defeitos, as dificuldades, de ter logo após o SUS ter sido implantado em 88, constitucionalmente, ter expandido vigorosamente a atenção básica com o formato de saúde da família, capilarizando a política de saúde em maior ou menor grau em todo o território nacional. Então, os resultados brasileiros na expectativa de vida, na redução da mortalidade infantil, na melhoria das condições de vida da população, são muito expressivos. Mas nós precisamos avançar mais. E a ideia da atenção básica é cada vez mais como centro da atenção à saúde nas redes de atenção. Ou seja, você pode precisar do especialista, do hospital, do SAMU, da urgência, mas o centro coordenador disso, orientador disso, que cuida das pessoas, em primeiro lugar, e ao longo da vida, é a atenção básica. Esse é um enorme desafio que nós temos chamado de projeto de qualificação da atenção básica. E mais, com as doenças crônicas, sendo responsáveis por mais de 70% das mortes no Brasil, e doença crônica tem o desafio de não serem curadas, mas precisarem serem cuidadas. Portanto, essa transição da cura para o cuidado é típico de uma equipe perto da população, perto das famílias. E aí, é tudo a ver com a atenção básica. E quando a gente pensa em regionalização, que avanços a gente pode esperar daí agora com o nosso decreto 7508? 7508. Os números são difíceis para mim, 7508, regulamento 8080. Que avanços vem aí? A gente teve no primeiro momento a municipalização e em alguma entrevista você disse que foram os municípios que salvaram o SUS. Isso. A municipalização foi fundamental para a implementação do SUS nas condições adversas que a gente já conhece. E agora, como é que você prevê que a regionalização pode avançar? Os municípios brasileiros, através do Conasemes, que eu tive a satisfação de presidir durante um período, a gente tinha algumas teses. Uma delas era essa, quer dizer, a municipalização foi a grande salvação do SUS, os municípios tiveram que enfrentar todas as dificuldades e garantir saúde para a população, apesar dos limites financeiros, de articulação com o Estado, com a União. E a outra coisa que nós chamávamos de municipalização incompleta. E por que incompleta? Porque nós não teremos jamais 5.564 sistemas completos de saúde, até pelo porte dos municípios. Então, o princípio da municipalização, que continua vivo, firme, comando único, autonomia municipal, responsabilidade municipal, ela se completa na regionalização, de forma solidária, com a presença muito importante do Estado, do nível estadual, da gestão, com a participação da União, de uma forma solidária, e isso é região de saúde, região viva de saúde, com uma conexão entre os municípios, que tem uma tradição econômica, de transporte, de saúde, de educação. Então, uma região viva de saúde, que o decreto 7508 garante formalmente, um decreto presidencial, é completar a municipalização. Ou seja, nós buscamos garantir integralidade a todos, na universalidade, de cada cidadão, mesmo no pequeno município. Como? O que é possível ser feito lá, seja feito. Ou, se não, em outro lugar, garantido isso pelo arranjo regional. E também, o mapa sanitário, que vai possibilitar, ter realmente uma noção mais concreta dessas necessidades. Exatamente. E mostrar-nos, de uma vez por todas, claramente, para o controle social, para a imprensa, para o Ministério Público, para os cidadãos, onde estão os vazios assistenciais. A distribuição dos serviços, dos equipamentos, dos médicos, que é um tema tão atual. E, a partir dessa identificação, vamos dizer, uma figura atual, projetarmos, com base em parâmetros, porque não podemos deixar solto, porque, senão, seria uma situação muito ruim para os mais fracos, os mais pobres, projetar o futuro. Entre o hoje e o futuro, é o plano de investimento, é o plano diretor de crescimento e fortalecimento do SUS regional. Você falou em investimento, dá um pouquinho de financiamento também. Outra fala sua, 70% dos novos recursos da saúde devem ir para a atenção primária. É fundamental isso? Existe uma questão de financiamento envolvida nessa necessidade de expansão? É. Nossos estudos brasileiros e do mundo todo mostram que o investimento na atenção básica, primária, ele tem muito mais resultado. Portanto, ele é muito mais eficiente. A palavra investimento realmente cabe nesse sentido. Cabe, exatamente. ela traz resultados quando é alocado o recurso. É claro que vamos ter que cuidar de hospitais, de fazer UPA, SAMU, atenção especializada, atenção oncológica. É a realidade epidemiológica brasileira. Mas na atenção básica é que vai dar o grande salto. Fortalecer, ter as equipes completas, valorizadas, com salários, com condições de trabalho, com educação permanente e ordenando a rede. Portanto, o orçamento de 2012, que é o primeiro orçamento que estamos fazendo na nossa gestão, ele coloca 24% a mais na atenção básica. Toda a Secretaria de Atenção, todo o Ministério, cresce 10% e a atenção básica cresce 24%. É um esforço enorme. Foi todo aprovado o Ministério do Planejamento, já aprovado na Comissão Mixta de Orçamento do Congresso. O que saiu do Departamento de Atenção Básica está aprovado no Congresso. Isso é uma novidade extraordinária. Tudo isso que a gente está falando, o nosso eixo está aqui atrás, acesso e acolhimento com qualidade, um desafio para o SUS. Tudo isso que a gente falou até aqui agora, reflete nisso, numa atenção maior para que esse acesso seja cada vez mais concreto. Exatamente. Nós temos ainda lacunas de acesso em várias áreas, mesmo na atenção básica. Regiões que precisam ser melhor atendidas, populações especiais, aí eu digo, falo das populações ribeirinhas, as populações das florestas, as populações do campo e da periferia das grandes cidades, que também tem vazios de assistência. Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Recife. Portanto, cresceu o acesso. Cresceu o acesso em algumas especialidades. A oncologia está aí para nos mostrar que ainda tem um longo caminho para ter suficiência e qualidade na atenção oncológica, que é tão importante. Na cardiovascular, nas cérebros vasculares. Mas, fundamentalmente, é dotar de qualidade onde já temos acesso e já nascer com qualidade e uma dimensão importante da qualidade, a satisfação do usuário. Daí que é uma dimensão que está colocada no nosso indicador único da saúde, o IDSUS, que a gente criou, como se fosse o IDEB da saúde, para que, cada vez mais, a população tenha, concretamente, daí o temário importante da décima quarta, que é acesso e qualidade, ou seja, satisfazer as suas necessidades quando for necessário. E também que está colocado todos usam o SUS. Quando a gente fala de atenção, todos usam o SUS em vários momentos, em vários momentos, seja nas ações coletivas, controle da dengue, vigilância sanitária, controle dos portos, aeroportos, ações no controle de medicamentos, seja nas grandes urgências, na vacinação, nos transplantes, na alta complexidade, todos os brasileiros usam o SUS. E alguns deles, certamente, 140, 150 milhões usam para tudo o SUS, na atenção básica, na atenção especializada, na alta complexidade. Esses são nossas prioridades, mas também regular os planos de saúde na lógica da saúde, integrá-los nas regiões de saúde, planejar o setor público e privado conjuntamente, é usar melhor o recurso em saúde. Ou seja, muito trabalho, né? Muita coisa, mas a conferência está nos dando ânimo para continuar avançando. Você acha que essa conferência, independente das críticas que são feitas ao esgotamento do modelo das conferências, você acha que a 14ª pode avançar nesse sentido? É, eu acho que a gente tem que aperfeiçoar o modelo, claramente tem que aperfeiçoar o modelo, mas é uma grande festa da democracia. O SUS nasceu junto com a democracia brasileira após a ditadura militar. Nós somos irmãos da democracia, filhos da Constituição de 88. E aí é uma grande festa da democracia. Todas as manifestações, todas as defesas corporativas são legítimas, mas acho que o eixo é atender as necessidades dos usuários em acesso e qualidade. Portanto, fortalecer o sistema acima dos interesses privados de corporações e de indivíduos. Que assim seja. Obrigadíssimo, meu verso, pela presença aqui conosco. O prazer foi meu. E a gente termina mais um bate-papo especial da saúde, diretamente transmitido aqui do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, na etapa nacional da 14ª Conferência Nacional de Saúde. Você continua acompanhando a nossa programação especial, afinal, todos usam o SUS, todos nós temos que defender o SUS. Até já. Legenda Adriana Zanotto